Então vamos falar do dia 10 da viagem, então dia 27 de novembro Hoje eu comprei isso aqui pro café da manhã, vai durar uns 3 dias Isso aqui, né? Isso aqui vai acabar hoje E quanto foi, né? 162 ienes, negri do pokémon 188 ienes, 7 fatias de queijo 138 ienes, o café Esse aqui, 100 ienes, com imposto 108 Esse aqui, 150 ienes Tem um frango A princípio eu ia pra Yokohama Encontrar o Junichi, que é um senhorzinho que eu virei amiga Em 2019 Só que eu comecei a trabalhar Então fiz umas consultorias de manhã Não sei o que, tava trabalhando e tal E ele tem Airbnb E ele falou, ah, vamos no Sankey, hein, ver as cores de outono Eu falei, tudo bem Eu falei, Junichi, só me diz a hora Porque daqui até aí vai demorar mais ou menos uma hora e meia Aí ele falou assim, é porque eu não sei a hora que os hóspedes chegam Então ele ficou preso dentro de casa, assim, sem poder sair Porque ele não sabia que horas os hóspedes dele iam chegar Acabou que ele ficou preso lá e aí a gente não conseguiu se encontrar Então eu falei, vou aproveitar que eu precisava validar umas coisas aqui do roteiro Principalmente a questão de passe Que agora, a partir de amanhã, eu já vou pra Nico E depois já vou pra Saitama De Saitama eu já volto pra Tóquio, pego o Vion Pro Kinal Então eu precisava validar alguns passes Que eu tava pensando que talvez poderia dar certo E é bem interessante, até gravei a tela Olha só que interessante Aqui eu tô fazendo uma estimativa de passe E aí olhando aqui, ó Eu botei aqui os deslocamentos internos dentro do dia Quanto ele custa com a empresa E aqui eu botei o que seria o mais rápido Uma hora e cinquenta e sete Mas tem um que é mais barato Que ele dura duas horas e onze Ou seja, praticamente dez minutos a mais, quinze, né Só que ele fica no valor de mil e quatrocentos Uma parte pela Titi Book e outra pela JR Eu tava querendo validar se a JR Tokyo White compensaria Ele custa dez mil ienes Se eu fosse usar os deslocamentos mais caros Teoricamente também um pouquinho mais rápido Mas a diferença é muito pequena De tempo, tipo uma hora e quarenta e cinco Pra duas horas Ele sai de seis mil ienes pra mil quatrocentos e cinquenta Da mesma forma esse aqui Que custa dois mil e novecentos e noventa ienes E nesse trecho, se eu for pelo que demorou dez minutos a mais, vinte minutos a mais, cai pra seiscentos e cinquenta Então eu fazendo essa conta Se eu fosse pegar pelos mais rápidos e consequentemente mais caros Ele compensaria ter o JR Pass Mas se eu faço essa conta aqui, essa conta aqui fica metade do preço do JR Tokyo White Porque assim, se eu pegasse os trens mais caros, né, que seriam os trens expressos Ele, sim, o passe valeria a pena Só que a diferença entre os trens expressos e os trens comuns Era assim, ah, era dez minutos numa viagem A viagem mais diferente era trinta minutos E o preço só tava de mil e quatrocentos ienes pra seis mil ienes Então assim, eu ia ver se o Tokyo White Pass compensava nessa Já que era muito deslocamento num período curto Mas não compensou Então eu aproveitei o dia que eu tava cheia de trabalho Falei, vou, vou focar no trabalho Porque os próximos dias vai ser muito difícil Eu consegui parar um tempinho pra trabalhar Então aproveitei e fiquei o dia todo aqui E aí eu fui almojantar só Então eu fui ali no combine, fiz a festa também Aproveitei e comprei uma pipoquinha pra assistir o jogo Que foi às sete da noite aqui, né Então foi um horário bem bom pra gente assistir O pessoal daqui E eles ficam aqui assistindo, né Tem muito japonês Ah, uma coisa importante Ontem eu já comecei a arrumar as malas pensando Como vão ser os próximos dias Eu não quero viajar com a mala grande nesses próximos dias Até porque meu voo pro Okinawa não tem bagagem grande Despachada, é só bagagem de mão Então eu arrumei a minha bagagem De uma maneira que eu vou despachar Uma mini mala pra minha tia Eu vou despachar uma mala pro aeroporto de Kansai Que é quando eu volto de Okinawa E eu vou ficar com uma mochila e uma mala de bordo Então, loucura E eu acho que quando eu voltar de Saitama e Niko Que tá bem frio Lá, eu acho que eu vou despachar mais uma bolsa Pro aeroporto de Kansai E aí na volta de Okinawa eu pego tudo isso Então assim, é pensar, né gente Sempre na comodidade de vocês Vocês não precisam ficar que nem burro de carregando Tudo que vocês tiverem pra lá e pra cá Principalmente nesses dias que vocês tiverem roteiro muito corrido Usem e abusem do Tachubin Beleza? Então é isso Espero que vocês estejam gostando E acompanhem os próximos dias Pra ficar por dentro de tudo Tchau